Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleo do Recanto da Cleo e hoje a gente vai estar fazendo um viveiro novo para os meus pavões e para os pintinhos que eu estou pensando em comprar. Bom, antes de tudo isso eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativam o sininho das notificações e deixam o like para me ajudar e vai lá no Instagram, me sigam no Instagram, deixam o link sempre aqui embaixo eu sempre posto tudo primeiro no Instagram, meu marido está aqui atrás, a gente está indo lá e é isso pessoal, vamos que vamos, porque vai ser bem legal. Bom, a gente já está indo lá comprar os parafusos e ó, usem máscara tá pessoal, porque agora no estado de São Paulo é proibido sair sem máscara, então fiquem em casa, se protejam e se forem sair vão de máscara tá, pelo amor de Deus e não saia para pouca coisa. Bom pessoal, a gente está indo lá, está todo mundo usando máscara aquela mulher lá atrás não está, mas a gente está indo comprar os parafusos para que a gente faça o viveirinho, tudo certinho, bonitinho, para que não tenha problemas com as fezes né, pois caindo tudo numa placa de aço, fica tudo mais limpo e protegido ai, está até calor, meu Deus do céu, mas é complicado né, a gente tem que continuar então depois eu vou, chegando em casa a gente já mostra para vocês a demolição do viveiro velho ó pessoal, a gente já está desmanchando aqui ó, depois tem que cortar na medida tudo certinho para refazer não, vai ser essa mesmo vai ser usada aí ó já desmontamos a primeira parte gente ó porque que acontece ó, ele apodreceu ó, conforme foi passando os anos ele encheu de cupim, sei lá o que houve aí quebrou esse pé e o do meio, eram três pés aí agora a gente está desmanchando que legal e a gente vai fazer o fundo de tela, não vai ser de madeira então vai ser bem aproveitoso mesmo ó, a gente está aqui, vamos selecionar as madeiras mais boas né, algumas já quebrou na hora de tirar porque uma porca está muito ruim mesmo gente, estava tipo péssima mas a gente vai fazendo conforme vai dando né bom pessoal ó, está ficando assim ó ó tudo no oiômetro mas está bonitinho, está nivelado já ó agora é só só fazer a portinha aqui eu acho que eu vou fazer de tela não sei ainda ou vou fazer desse lado que é maior né e colocar as madeiras só falta isso já está pronto o fundo ó bem firme mandei fazer uma uma chapa uma gaveta sabe para o coco cair tudo assim aí depois só limpar facinho não vai ter que cair no chão tipo uma gaiola ó ficou bem 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 chique então já já mostro para vocês como ele vai ficar terminado ó pessoal está ficando assim ó dá uma olhadinha ó portinha que chique ó eu fiz uma portinha aí que ó tem uma trana melinha aí faz assim ó aqui saiu as pontas do parafuso porque é parafuso muito grande que eu usei mas eu vou ver como que eu vou fazer se eu coloco uma madeirinha aqui se der se não vai ficar assim mesmo ó ó aqui falta serrar aqui mas ó ficou bem legal ó olha isso olha o fundo gente muito chique né chique prático ó é assim mesmo coloquei duas telas ó como vocês podem ver a tela para pintinha a tela para para apoio mesmo ó e aí olha pessoal terminamos o viveiro até que enfim né Lu com certeza até que enfim agora o Luciano vai apanhar os pavão aqui ó vai lá Lu eles estão ali ó pega lá eles para pôr que eu vou filmando deixa eu ver aqui ó agora vai o outro aham 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 eles devem estar estranhando que o viveiro deles virou isso aham olha aí pessoal ficou assim terminamos a noite quase 8 horas da noite mas aí ó tá feito tem tela tem a bandeja ó para que a gente possa fazer a limpeza sem tá se matando sempre ó virou tipo uma gaiola e é isso ó ficou bem certinho ó se inscreve aí no canal deixa o like compartilha o vídeo e se protejam tá usem máscara se forem sair de casa e é isso pessoal ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.